Jamais te enganei, sempre amei você, de corpo e alma me entreguei Eu sei quem quis assim, soubando de mim, você me traiu, eu sei Me diga onde está, depressa vem me amar, não seja tão cruel Sofrendo aqui estou, sentindo nada sou, não seja tão cruel Já não sei sorrir, não sei como viver, volte atrás, juro que viver sem você, não sou capaz Sem sono, não durmo meu amor, essa dor no peito me desfaz Já não sei quem sou, meu amor, não faz isso comigo, volte atrás Sem sono, não durmo meu amor, essa dor no peito me desfaz Sim, perdoa, amor, sofrendo estou, meu coração chama, chora, dama por você Querendo morrer, preciso de você